Este é o retrato falado do acusado em ter atirado contra o cantor Chagasvale de 50 anos O rapaz é magro, tem a pele de cor parda, aproximadamente 20 anos e 1,58m de altura O Instituto de Plenalística reproduziu esse retrato falado Que ele dá o que? Dá as informações que é passada pela pessoa, pelo principal testemunho É evidente que nós temos outras informações dentro dos autos Que nos levam a acreditar que nós vamos elucidar esse fato, não tenha nenhuma dúvida O atentado contra o artista aconteceu quando ele chegava em casa no bairro Primavera 2, zona norte de Teresina Dois homens abordaram o cantor e começaram a atirar Pelo menos duas balas atingiram a vítima Os bandidos fugiram sem levar nada Chagasvale foi levado para o hospital de urgência de Teresina e passou por uma cirurgia O artista aparece neste vídeo, na cama do HUT Ainda em recuperação, ele agradece o apoio dos amigos e familiares E fala do susto que sofreu Quero agradecer principalmente a Deus que esteja aqui no protetor E agradecer também a centenas de pessoas, aos meus familiares principalmente A pessoa do meu lado sempre, amigos, a imprensa E também a polícia militar, que é a empresa civil Que está investigando e que com certeza logo logo esse marginal vai estar atrás das grávidas Repisando novamente, nós temos já muitas informações Agora, essas informações são contidas nos autos que já foram produzidos aqui na delegacia Será encaminhada para o delegado do segundo DP Que deverá dar prosseguimento E realmente, no relatório final, realmente dizer o que foi que aconteceu Porque ainda faltam algumas diligências A oitiva do próprio Chaga, da vítima, né? Será realmente ouvido, será levado em consideração o depoimento dele Em relação ao depoimento da esposa dele E demais pessoas que estavam Obrigado